Eu não tenho uma conta dessa frase, uma conta de qualquer um tem fora, para você celebrar, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu gosto de estar em nome do Senhor Jesus Cristo, a missionária destaca a Bíblia dela, a Bíblia, em nome do Senhor, o Rei da Glória, em Efésios capítulo 2, capítulo 19. Tem uma palavra aqui, meus filhos, 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 meus fil E precisamos muito de vida. Essa é a palavra do Senhor. Nada a ser. Amém? 10 capítulo 2 versículo 3. Amém, irmã? Vem, Paulo, eu vou ouvir o Senhor dos filhos. Três? Dois, três, três. Quais agora em Cristo Jesus pode que, antes de sermos, esteja de longe, fosse aproximado de as mães. Amém, vem saber o que é Jesus. Eu estou falando isso. Eu vi uma vida de pecados, uma vida de ruim. Eu quero ver falar que tem coisa que eu não posso falar. Você está, né? Aleluia. Antes de conhecer a Deus, eu vi essa vida assim. Estranciado com propósito, com Deus, com as promessas. Esta mulher também, por causa da lei, estava a distância mais. Deus está em mim, Jesus. Jesus entrou, derrubou a estar no ar, na parrente. Ela foi jogada por terra. Ou seja, tudo aquilo que impedia de você receber a Deus foi jogada por terra. Tudo aquilo que limitava a vida dele, não. De onde você, ali, pudesse receber bênçãos da parte de Deus, foi derrubado. Então, não deixe citar para si, nem eternidade, nem ataque de limão, não. Porque Jesus foi o seu sangue. Ele derrubou todas as muralhas. Diga-se que quando você estiver com o homem, porque eu não aceito mais. Porque Jesus, ele abriu o caminho. Eu tenho agora autoridade. Eu agora também tenho em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre usando o nome do Senhor Jesus Cristo. E tenta bem. Não é no nome do Papa, ou, claro, como o nome de Lina, não é. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as muralhas foram derrubadas. Agora eu posso ir direto ao saco dos santos. Falar por ele. E tenta bem. Um dos mesmos problemas. Pedir algo que é especial. Só que somente ele pode fazer a recuperação de todas as muralhas foram derrubadas. Você não precisa mais de velha. Você não precisa mais de reza. Não, não precisa mais de reza para o bolo. Você não precisa mais de misa. Não, não precisa mais de misa. Você não precisa conversar mais com o Pai. Não, as pessoas que se passaram, tudo se fez de novo, porque Jesus derrubou o que está no ar. E você continua lutando. 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 Há o que esta mulher que fez aqui. É digno de ser relatado por toda a geração, por toda a história. Mesmo passando lutas. Mesmo sofrendo. Mesmo sozinha. Mesmo com uma pequena força que ainda tem risco. Entenda a mesma coisa. Tinha algo nela que não foi tirado. O diabo não pode tirar a boca de você. Amém? Amém? Ainda que vocês tenham passado por mais de luta e por mais de batalha, o diabo não tem poder de tirar a boca de você. Ainda vai testar alguma coisa. Entende bem que lá no livro de Segunda Rei, no capítulo 4, o profeta dizia o que é passando. Desde que uma mulher de mundo, ele chega a ver o profeta e diz assim, olha. Primeiro, ela justifica a boca. Entende bem? Ela estava alinhada, os procedimentos que a mãe ensinava, os preceitos da humanidade de Deus e como me deram alguma coisa de Deus. Entende bem? Ela chega e diz bem assim, o meu marido, o Estado, o meu marido, ele era homem de Deus. Ele era santo de Deus. E eis que os credores, os preceitos da boca, a batalha, vocês estão me cobrando a todo momento e ameaçam a falar o meu filho como forma de pagamento. E a lei da proposta, se a mulher não poderia pagar o maluai, não conseguisse pagar alguma dívida, a lei da lavagem totalmente para que a mulher vá a seu filho ou a minha para seis caras, para que vai parar em casa. Mas ela ali era, ela foi maluco do profeta, meu marido, ele era homem de Deus. E esses pregões do pai estão intimidadas. Ele dizia, eu estou intimidada. E aí o profeta pergunta aquela mulher, por que tu não tem em casa? Ela responde, eu tenho simplesmente uma rotina com o corpo em mim. Azeite. Olha, eu tenho que me dar uma pequena curtiria com um pouquinho de azeite. É um passo embora para a operação de luz. Eu quero dizer para você, ainda resta algo, também na tua vida, que você vai dar a volta por cima no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Direito. Muitas vezes, na Bíblia, Deus precisa de tão pouco, para dar um grande pilar. Jesus Cristo vem para mim e fala, quase hoje mesmo mais 10 pessoas, mas pastor, a Bíblia fala de forma de 5 mil, 5 mil homens, entenda bem. Naquela época, os caras com pais, as mulheres ficavam com fora, não eram contadas. As crianças e os idosos também não eram contadas. Então, o que acontece? Se for nos contados, vai dar todo um pouco mais 10 filhos. Mas os caras que eram homens, 5 mil. Jesus pensou no quê? Quem se lembra aqui da passagem, para dizer para mim? Nós vamos ter bíblia, amém? Como é que nós todos? Esses peixes vão simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. Para ter saciado, praticamente uma nação de 10 mil pessoas. Sabe o que aconteceu com aquela bola de Diúco? A Diúco, você sabe que ele, como canta, não é? Não é para ele, 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 não é para ele. Não é para ele, não é para ele, não é para ele. Não é para ele, não é para ele, não é para ele, não é para ele. Deus está trabalhando na tua vida Deus está trabalhando na tua vida E ainda bem na sua batalha, na sua guerra Daquilo que você está sentindo volta Deus está ensinando algo Somente tenha paciência Somente ao que serve Peça dando em tuas orações, Senhor Me dá o sentimento, Senhor Dá entendimento, peça ao Senhor Se entrega ao Senhor, me dou o coração Meu Deus, meu Deus, a nossa frente vai ser rápido no coração Se pegando diante do Senhor Em volta do mundo, o Senhor Pegam o reino de esforço No luto que tenha seu ânimo Amém? O que aconteceu com esta manhã, o Senhor Eu tenho simplesmente uma batalha com um pouquinho E a gente Vamos dar dentro da sua casa agora Operação divina Feche a porta Primeira coisa Quando você estiver fazendo algo para Deus Quando você estiver tirando uma semana de consagração Divina O que aconteceu com você? E aí O que aconteceu com você? E aí Eu estou perdendo Pega a orelha uma hora Olha Meu Deus Eu vi o seu abrindo O que foi tanto glória A nução Há tanto poder O diabo vai esperar você sair Na porta daquele reino Você passa... e cá! Jesus disse que quando você tem reino de alma ao pai, entra no seu quarto, vai ao pai em silêncio. O pai do Senhor virá e vai receber aquilo que não dá tudo aquilo que é bom que deseja. É por isso que tem muitos crentes passando a provação, tem muitos crentes desviando, é crentes de amiguramento, é crentes de amiguramento, é crentes de amiguramento, é crentes que não tem mais um tom. A igreja do Senhor está vivendo momentos e apertando o curso. Não me saem mais dois tempos para Deus que simboliza o azeite que não pode beber. Amém? Amém! Você não precisa justificar nada para ninguém. Você entende como este é mesmo. A igreja precisa aprender a calabotar o mistério do Deus. E está quieto. Colocou só no silêncio. Foi como sozinho. O que? O que? O que está pensando? O que? O que o? O que? O que? O que? O que? Muitas vezes nós entramos e o vento parece que não tem saída, a perna do mar é fogo do ovo, é água forte e vem e vamos pra cair, mas Jesus está na mão e servida pra que você, não serve no local de eco, mas quando você vai pra cair, mesmo que cair, ele te reflete, amém? Entendam bem, então, ali dentro da sala, caí, pegando o dia com comida, está aqui com o pé e tal, sim, agora o que você vai fazer, pensa, como me dá um emprego, mas não vou, mas se muda para si, o que que eu entendo com isso aqui, aí você pode tentar lá, é que você não deve falar, não, não existe isso aí, não existe, 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 não ou seja, o milagre bateu a porta daquela mulher, Deus se não perdeu, Deus se transformou a porta daquela mulher, os filhos dela ficaram em paz, os filhos dela amavam muito, os filhos dela, entenda bem? E a vida dela passou a ser filhos dela, e virou uma vida de pais. Entendendo? Uma vida de pais. Os credores vêm ir lá levar o filho dela, e nem a filha dela, entenda bem? Eu quero dizer que eu quero dizer uma história da vida dela, até que quando a paz, até que quando o sono caiu em volta de ela. Estão morrendo aqui passando por toda essa humilhação, por todos esse problema, que eu quero dizer para você que, quando você estiver sendo humilhado, não importa onde ser, eu quero esse sinal aqui da parte de Deus. É Deus que manda o coração. É uma revelação linda. Quando Deus manda o coração, simplicamente, e em dentro da fé, nunca baixe a tua cabeça. Fica abaixo na tua cabeça. Se alguém é que me tá descontado, eu sei, louvado, senhor, eu não sei o que eu estou falando isso aqui, mas vai falar que você tem interesse no sério. Não é errado. Se alguém me tá se machucado, deve dizer uma coisa, levando pra cabeça, mas também não pede tempo, partindo rouca com ninguém, não vai discutir, não. Vai pra sua casa, vai entrar no seu parque, pega pra mim e ver, coloque ali no papai do som ali, louvado, senhor, de ser bem, vai cantar, melhor, vai lá, senhor, não vai dar certo com a estrela, mas também não vai dar certo com a estrela, mas também não vai dar certo com a estrela, mas também não vai dar certo com a estrela, olha lá, senhor, o seu saco é pai, não pode se misturar. Não quer dar uma pergunta, nós temos que ter sabendo de mim. Eu queria tanto que você, não pode ser, chegasse a atacar, me fazia de poupar, se todos nos parentes, mas também não vai dar certo com a estrela, com a estrela, porque não é, não pode ser, o seu saco é, o seu saco é para ser, e não vai dar certo com a estrela, com a estrela, vai dar certo com a estrela, a outra coisa, E pegaram o campo de batalha, o pastor Manoel, pegou todas as armas, não voltaram mais, ae. O marido chega, o acende, para que não aconteça a casa, chegou a outra volta. A esposa, ela viu uma velha palavra. Esperaram que se chegassem, estavam trabalhando, então vão ficar em casa, vão tomar. É bonito isso. Aí chegam lá, enxergaram de campo, não tem mais prazer, não tem mais alegria, e fica em casa. Aí, por causa dos colegas, não tem mais prazer, não tem mais prazer, não tem mais prazer, não tem mais prazer, não tem mais prazer. Aí passa a espirinha de... Ae, irmã, a batalha conjugal está perda! O Paulo deve saber, é muito para Deus. Senhor, por que eu sou tão especial para Deus? O Jack não há defeito em sua vida.